O ex-jogador de futebol David Beckham pediu nesta terça-feira um voto a favor da União Europeia no referendo sobre a permanência do Reino Unido. Ele lembrou sua passagem pelo Real Madrid e seus colegas europeus do Manchester United. Em uma mensagem divulgada em sua página no Facebook, Beckham disse que o clube ganhou troféus graças a uma equipe composta por pessoas de vários países. Ele também disse que teve o privilégio de jogar e viver em Madrid, Milão e Paris com companheiros de toda a Europa e do mundo. Para Beckham, as pessoas se tornam mais fortes quando estão unidas e por isso os problemas devem ser enfrentados juntos. Ele conclui o texto dizendo que por estas razões vai votar pela permanência na União Europeia. Com a declaração, Beckham se une à escritora J.K. Rowling, o empresário Richard Branson, os atores Ian McKellen e Idris Elba na lista de personalidades a pedir o voto a favor da UE. Do outro lado, os atores Michael Caine, John Cleese e o cantor Roger Daltrey pedem a saída do bloco europeu.